Agora eu tenho o prazer de conversar com a irmã Carol Merck, ela tem palestrado para as mulheres no evento e eu gostaria de saber dela, em primeiro lugar seja muito bem-vinda ao nosso podcast, irmã Carol, é um prazer tê-la conosco. Como tem sido a experiência de viver mais uma edição do Encontro de Paraconsciência Cristã? Olha, realmente é um evento muito, muito precioso, é edificante não apenas ouvir as mensagens tão contundentes, tão bíblicas, tão desafiadoras, quanto ver um número de pessoas que participam ou presencialmente, ou através da televisão, ou no YouTube, é encorajador para quem ministra a palavra de Deus e ver que ainda temos um povo sedento pela palavra de Deus que aprecia. Então isso é muito encorajador. Que bênção, glória a Deus. A irmã Carol, ela tem falado no seminário Consciência Cristã Mulheres, né, e tem sido um tempo precioso, mas nós estamos aqui em TV aberta nesse momento, Carol, e talvez algumas mulheres ainda não a conheçam. Gostaria que, como de costume, a senhora fizesse uma breve apresentação, falasse um pouquinho dos projetos com os quais tem se envolvido. Tá, eu sou filha de missionárias, eu vim para o Brasil, 12 Estados Unidos, mas eu vim com 3 anos de idade. Então eu fui criada aqui e fiz faculdade nos Estados Unidos, consegui um marido lá, mas eu trouxe de volta pra cá. Então nossos filhos nasceram aqui no Brasil, nós estamos aqui junto como casal já há 36, quase 37 anos, e a paixão que Deus tem nos dado é administrar justamente na área da família. É uma área que, independente se você for de classe A a Z, todo mundo passa por necessidade na área da família. E Deus tem muito a dizer sobre isso. Então, eu que venho de uma família bem estruturada e o meu marido que vem de uma família desfuncional. E Deus juntou os dois pra dar uma paixão e uma estabilidade vindo da palavra de Deus para ministrarmos para as famílias, para que eles tenham um norte, né, que é a palavra de Deus. No Consciência Cristã Mulheres, irmã Carol, qual tem sido a proposta de vocês, do que vocês têm tratado nas plenárias? Bom, esse ano me deram a proposta de falar justamente na comunicação conjugal, né, porque a gente passa muito... A maioria das brigas sai por falta de uma comunicação boa. E daí justamente amanhã estaremos falando sobre o conflito que muitas vezes acontece justamente porque não comunicamos bem. Então, hoje foi comunicação cristocêntrica, como é que Jesus comunicava e o que Ele espera de nós. E amanhã, então, como lidar com o conflito que todas nós, como pecadoras, iremos em algum momento enfrentar algum conflito. É importante, pessoal, deixar claro para vocês que a irmã Carol, o marido dela, o nosso irmão David Merck, ele já tem nos abençoado há muitos anos aqui na Consciência Cristã e todo o conteúdo que eles têm gerado está à disposição de vocês na plataforma da Consciência Cristã. Esse conteúdo, se porventura você perder alguma palestra, uma mensagem plenária, naturalmente vai ser tratado e vai ser colocado também à disposição, mas no momento você já tem um mundo de informações, basta acessar e vai ser um tempo precioso. Mas para além das mensagens que são gravadas e que ficam à disposição, o casal Merck, eles também escrevem muito. Então eu queria, Carol, por favor, que você falasse um pouquinho dos livros que vocês têm produzido, sugerir algum material, algum título. Fique à vontade. Tá, nós temos, por enquanto, vinte e um títulos. Apenas vinte e um títulos. Mas assim, é porque assim, nós temos vinte e um netos, então tem que um livro por neto. E o vigésimo segundo está caminho, então meu marido vai ter que correr, porque eu acabei de lançar um livro, então agora eu estou de folga. O livro que saiu há poucas semanas, o título é Mulheres Mais Parecidas com Jesus, que na verdade faz parceria com um livro que o meu marido Davi já lançou alguns anos atrás, Homens Mais Parecidos com Jesus, um livro, para fazer um discipulado. Pode ser o estudo individual, com certeza, mas visa um discipulado, uma mulher com o outro, ou um homem com o outro, no outro livro, ou em grupos pequenos. O que Deus realmente quer de nós? Qual é o propósito dEle para mim, como mulher? Então pega assim, desde a criação, a queda, a restauração, tudo aquilo, e daí entramos em áreas práticas nossas, como mulher. O que Deus espera de mim? Então esses são dois títulos, mas temos outros livros, quase todos, sem muito a ver com a família. O livro maior, mais completo, é um livro de oitocentas páginas, que o Davi escreveu. É um comentário do Lar Família e Casamento, que pega todos os textos que falam da família com uma captação, uma explicação e uma aplicação. Então se você realmente quer aprender o que Deus tem a dizer sobre a família, este seria o livro. Mas daí nós temos outros livros mais acessíveis, né? Que seriam quatro livros para grupos pequenos de casais, que querem estudar o propósito de Deus no casamento, na criação de filhos, nas tempestades, as dificuldades, todos nós passamos. E um que vai expondo o livro de Cantares, que é um livro que Deus nos dá para o relacionamento conjugal que nós pouco conhecemos. Então, são oito capítulos explicando o livro de Cantares. E aí temos sobre criação de filhos e muitas outras áreas. E esse material está à disposição de vocês aqui na feira do livro da Consciência Cristã, que a irmã Carol já deve ter passeado por lá. Sim, é tudo pela Editora Ragnos, com H. H-A-G-N-O-S. Editora Ragnos. Se você não consegue, eu sei que alguns títulos já esgotaram. Sim. Mas se entrar na internet, é a procura da Editora Ragnos, você encontra. Sim. É por falar, Carol, em Editora, se as pessoas quiserem aprofundar esse contato, esse conhecimento, vocês têm alguma página, internet, algum perfil Instagram, rede social? Sim, nós temos Instagram, que seria arroba Ministério Palavra e Família. Nós fazemos a nossa paixão, é a palavra e a família. Então, todos os nossos ministérios têm esse título. Então, temos Instagram, mas nós temos um YouTube. O nosso YouTube sai um novo programa cada sábado de manhã. E já são 270 programas por aí, não sei. Que tem a ver com o relacionamento conjugal e o relacionamento pai-filho. Tem os posições sobre Cantares. Então, é algo que, assim, de 10, 12 minutos cada programa. Então, o YouTube é Palavra e Família. Então, pessoal, anota aí. Isso, e o meu marido tem um site também, que é Palavra e Família, o site onde você encontra muitas mensagens e muitas coisas que estamos aqui para servir, para ajudar da forma melhor possível. Que bênção, que bênção. Aproveitem, assim que nós terminarmos esse bate-papo aqui, você já pode acessar as redes sociais, Palavra e Família. Segue aí. Depois vai lá no YouTube, da mesma forma. Com certeza você vai encontrar um material muito precioso, para a glória de Deus. Carol, e no que diz respeito a esse contato com o público? Eu percebi que terminou aqui esse momento de mensagens e as irmãs vêm conversar contigo. Como é esse contato, essa troca, essa interação? Contribui para a produção literária e para os programas do YouTube também? Olha, às vezes sim, porque às vezes vem uma pergunta nova, que a gente não pensou nisso. Ah, vamos fazer um YouTube sobre isso daí, né? É um assunto interessante. Mas o que é mais gostoso é o carinho, sabe? Das pessoas chegarem e falarem, olha, eu assisti o teu YouTube e eu não sabia o que era ser mãe. Eu fui discipulada pelo teu YouTube. Ou alguém que fala, olha, eu li o livro que vocês escreveram sobre o namoro. E eu construí, nós construímos nosso relacionamento usando esses princípios. E como Deus tem abençoado isso para nós, é muito encorajador. Porque quando você escreve um livro, você fala no YouTube, você não tem ideia. Quem que está lendo, quem que está assistindo, se está indo ao contra de uma necessidade ou não. Você está meio que fazendo num vácuo ali. Então, quando as pessoas chegam e falam, olha, eu fui muito ajudado através disso, isso nos encoraja. Porque tem hora, vou ser sincera, deu, né, Davi? 270, não tem mais o que falar, né? Não, vamos continuar. Isso nos encoraja. Ah, que bênção. Glória a Deus. Carol, dentro da experiência de vocês, tantos anos ajudando tantas famílias, para a glória de Deus, olhando para o nosso cenário atual, se você tivesse que elencar um problema, uma demanda, na sua opinião, qual seria um dos maiores obstáculos para as nossas famílias atualmente? Aquilo com o que mais você tem lidado, digamos assim? Eu acho que a maior dificuldade, o maior problema, é que nós que dizemos que somos filhas do rei, nós dizemos que nós somos povo do livro, nós temos um mapa nas mãos. Mas é muito contra a cultura, e eu prefiro ouvir o que uma influenciadora tem a dizer, o que um outro profissional que descobriu agora algo que Deus não sabia, quando ele escreveu a Bíblia. E a gente vai atrás desses outros, dessas informações que estão na moda, mas que são contrárias à palavra de Deus. Se eu que digo que sou filha do rei, eu tenho um mapa nas mãos, mas eu decido fazer outra coisa, e eu ao contrário, então eu terei dificuldade na minha família. E esse é o maior problema, nós não amamos a Deus de forma suficiente, nós não confiamos realmente por completo naquilo que ele nos diz. Eu acho que eu sei melhor, eu vou fazer da minha forma. E daí quando chega lá na frente, a gente descobre, é realmente, olha o que que produziu. Se o povo pudesse realmente amar a Deus e confiar nele, sabendo, estou indo contra a cultura, eu vou ser menosprezada, eu vou ser criticada, mas eu vou depender em Deus, eu vou, pela fé, obedecer aquilo que ele tem a me dizer. Olha, o fruto que você colherá por causa disso será muito, muito bom. Ah, que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. No caso, Carol, seria um retorno às Escrituras, um retorno à palavra de Deus, ao temor do Senhor, a Deus como essa base da família, seria mais ou menos por aí, é isso que você encoraja as irmãs a fazer? Com certeza. No retorno às Escrituras. Com certeza. Fantástico. E não ter medo de viver pela fé. Olha, Deus disse, então eu creio, vou obedecer e eu caio nas mãos deles. E Deus não tem um prazer maior do que abençoar seus filhos. Gente, nós que somos mães, o que que a gente mais gosta de fazer? Ver o filho feliz. Verdade. E Deus nos dá tudo aqui pra gente acertar, mas a gente não quer. E é interessante, nós estamos aqui conversando e algumas irmãs preciosas acompanhando, e elas ficam assim, bolas na cabeça, é verdade. Nós somos prova disso. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você ainda não teve a oportunidade de vir presencialmente à Consície Cristã, respirar, esse ar, viver um pouco desse ambiente, você não tem ideia do desperdício e alegria. Faça o esforço quando você puder, que for viável, venha, participe conosco. Tem sido uma bênção. Carol, aproveitando essa oportunidade que nós estamos aqui transmitindo pelo YouTube, estamos também em TV aberta, na televisão, com a oportunidade de levar o Evangelho do Senhor Jesus a muitas pessoas preciosas, eu gostaria que, nesse minuto final, se possível, você nos trouxesse uma palavra de encorajamento, sobretudo para essas mulheres que nos acompanham, talvez parte delas estejam ouvindo essas mensagens pela primeira vez, digamos, e se perguntem qual é o próximo passo. Eu quero ter uma família bíblica, eu quero reestruturar meu relacionamento com meu cônjuge, com meu marido, eu quero educar os meus filhos no temor e na admoestação do Senhor, e talvez essa mulher agora não saiba qual o próximo passo, foi impactada pela mensagem. Que palavra você poderia trazer para essas senhoras? Em primeiro lugar, que se você não tem um relacionamento pessoal com Jesus, se você ainda não viu que você é uma pecadora, que carece da glória de Deus, esse é o primeiro passo. Você precisa conhecer o que Deus nos oferece através do seu Filho, a salvação que Ele tem para nos dar, e assim podemos ter um relacionamento com Ele. Esse é o primeiro passo. Uma vez que eu já sou filha de Deus, não apenas uma criatura, mas sou filha de Deus, eu preciso saber o que Ele pede de mim. Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso estudar a palavra, eu preciso achar um lugar que ensine a palavra, para eu me aprofundar mesmo na palavra dEle, e então eu preciso obedecer a palavra, porque não adianta eu conhecer, 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 e não obedecer isso, não vai dar fruto nenhum. Então seria isso. Em primeiro lugar, ter um relacionamento com Deus através do seu Filho Jesus. Em segundo lugar, aprender o que é a palavra, o que Deus quer me dizer através da sua palavra. E em terceiro lugar, aplicar aquilo que Deus me ensina. Seria esse o meu encorajamento para cada uma de nós, que todas nós estamos nesse mesmo processo. Ainda estou aprendendo e ainda estou lutando para colocar em prática. Que bênção. Glória a Deus. E por fim, Carol, eu creio que uma vez que isto for feito, orar e rogar força ao Senhor para perseverar nesse caminho, não é porque não é pelo fato de que nós nos entregamos ao Senhor Jesus e nos relacionamos com Ele com base em sua palavra e procuramos viver os seus princípios e valores que as lutas, elas simplesmente desaparecerão, não é verdade? Então que elas possam perseverar nesse caminho, seguir firmes nessa forma. Sim, exatamente. A Bíblia não nos promete um caminho que é mar de rosas. Pelo contrário, Ele diz, no mundo tereis aflições, mas eu estou com você. Então Deus está conosco em cada passo do caminho. Amém. Glória a Deus. Então, pessoal, para reiterar, lembrem, no Instagram, Palavra e Família, no YouTube, mais de 200 programas, Palavra e Família, que vocês possam ter contato com esse conteúdo, com esse material, pouco mais de 20 livros escritos, 21, caminhando para 22, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, todo esse material à disposição de vocês. Lembrem que o material produzido pela família Merck está à disposição no estande da Ragnos, aqui na Felic. Então você tem ouvido as palestras do pastor David, você tem ouvido as palestras da nossa irmã Carol, se você quer aprofundar esse conhecimento, se você quer interagir mais com esse conteúdo, vem aqui, dá um pulinho na Felic, a Feira de Livros da Consciência Cristã, a Universidade da Ragnos, está tudo com condições especialíssimas, podem ser parceladas em várias vezes, vai ser uma bênção para você e para a sua família. Carol, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe. Muito obrigada. Está com a agenda lotada nessa edição da Consciência Cristã, que todas essas mensagens atinjam seus propósitos para a glória de Deus. Amém. Muito obrigado. 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 Obrigado.